ROLA! OOLA! O que? Você parece falar ROLA ROLA PESSOAS Eu sou a ROLA Eu sou o Gabriano E você quer adorar? Esse é mais um vídeo direct Você falando esse negócio aí do ROLA Eu lembro quando eu trabalhava na loja em Cabo Furili Aí as vezes os porra do gerente chato pra caralho Tom vai tomar no cu Aí o cara mandava O gerente as vezes pedia pra mim ficar Ele soltava o vendedor e pedia pra mim ficar ele na venda Aí na época Com camaradas eu ficava Aí eu ficava assim Na frente assim e tal E as vezes tinha muito argentino Assim Quando os cara passava assim A gente e o vendedor ficava assim ROLA! Tudo bom? Tipo ROLA! Se fudeu Que a gente achou que o cara era gringo Não era, achou que ele era argentino Que não era Aí eu lembro que foi até o Everson ROLA! O cara o que? Caralho filho Chegou a gelar O cara foi assim ROLA! Não! ROLA! Tudo bom? Qual vídeo que assistiremos hoje Minha xoxotinha de mel? Que a tipozão tá na pista Do canal? MC Negão do BL Me fala que a tipozão não dá vontade de comer Pisa Lembrando galera que a gente tá querendo chegar a 400k até o final do ano A gente conta com vocês e a gente vai chegar E se chegar a 400k até o final do ano Essa barbicha vai ficar rosa E eu vou cortar esse cabelo de mendigo aqui E vou fazer o moicano Então vamos lá então Um, dois, três e... Ah! Tô rolando o cabelo! Tchau! Passe do nada Apresento a você Ez containers Pronto pra você E minha mãe acabou de comprar Esse carro Aleluia OThese Vai amassar te o carro Minha mãe comprou um carro pra levar os irmãos o nome do carro. Cat Chupizou. E mudou o nome dele pra rodar na comunidade. Qual é o nome dele? Extrato de Tomate. Beleza. Você não vai entrar dentro do carro. Não vai. Não vou entrar não, mas se eu quiser sentar pra descansar. Não, claro que não. Claro que não vai amassar meu carro. Não, não. Foi Deus que me deu. Deus que me deu esse Cat Chupizou. Foi Deus que me deu. Você mudou o nome do meu carro de Cat Chupizou, né? Não, Vitória aí, gente. Agora vocês podem falar que a Varoua tá ficando rica. Comprou o carro. Faz cara de rica, cara de rica. Ela gostou. Microempreendedora. Varou. Eu posso chamar a dona Gisele pra dar uma palavra de Deus aqui. Quando você avistar no retão. Vermelhão. É a Varoua. Olha o Cat Chupizou. Entra lá, entra lá, mãe. Entra lá. Faz a propaganda do carro. Caraca. Rapaziada da Fiat. Chama a dona Gisele. É melhor a garota propaganda da Fiat. E ó, pra abrir. Pra abrir que é uma rapidez, ó. Ó. Ih. Travou, travou. Dá um socão na porta. Vai, vai. Vai dar socão. Vai. 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 Olha a socão. Meu Deus. E ó, ela toda feliz. É isso daí que eu quero ver. Ela feliz. Olha lá, ó. Isso aí, ó. Ó, ó, ó. Ó. Pampá. Pampá. Lá, ó. Tem, ó. Radassa, Thalia, Jéssica e eu. Mas aí eu vou filmando. Aí o varão dela, o pitch. Pitch, hein? Tá amarrado. Vai, vamos ver. Vamos ver minha mãe dirigindo. Tá. Que isso. Que maravilha. Na moral, tô muito feliz pela minha mãe, tá ligado? Nossa, brinca. Mas minha mãe é uma piloto. Piloto. Já vai ser chamada. Pampá. É. Pampá. 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 Vai, 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 passa a visão. Pampá. Pampá. Pancada forte. Pancada forte. E quem te deu esse carro? Jesus. Jesus. Que isso aí. Tô felizão pela senhora. Papo é reto. Nós brincamos, eu tô feliz pela senhora. Papo reto. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Minha mãe vai chorar, chorar. Chora de emoção. Que a senhora comprou com o seu dinheiro. Ninguém te deu. Só Deus e o esforço da senhora. Nós brinca, mas eu tô feliz. Pau, ketchup! Acabei de momento. Pelo menos. Ai, caralho. Cara, é muito bom, cara. Ver como as pessoas conseguem, ainda mais pessoas humildes assim, conseguem comprar alguma coisa, cara. A gente... Tem a primeira felicidade dela, né? Caraca. Cara, a gente, no especial de 300 caras que nós vamos fazer, cara, a gente vai explicar pra vocês muita coisa. Muita coisa que aconteceu até agora e o que tá pra acontecer daqui pra frente, se Deus quiser. Então, a gente vai contar muito a nossa história. Porque a gente tava falando na hora de carro, assim, aí eu e o Gabriel, a gente depende muito de carro, né? Então, a gente usa muito o Uber, tá toda hora. Tendo que sair pra levar a Maria pra algum lugar, levar a Maria pra, entendeu? Então, a gente depende muito de carro, cara. Então, a gente tava querendo comprar um carrozinho, tá ligado? Tipo, um golzinho, alguma parada assim e tal. Só que, tipo, não tem como a gente comprar carro, a gente tem que botar a cabeça no lugar. Não tem como a gente comprar carro e a casa do jeito que é, ou tá, né? Mas vai sair mesmo. E a gente vai explicar tudo lá no especial. O especial de treinamento de carro vai ter duas partes, beleza? É isso aí, galera. Pessoal, gostaram desse vídeo. Assim como nós, você gostou desse celular, se gostou muito, compartilhe com todos os amigos nas suas redes sociais, todas as nossas linhas. Um abraço, que a gente fica aqui no canal. Um abraço. Um beijinho.